Nem todo herói usa capa e aparece nos filmes da Marvel. O Brasil tem muitos heróis anônimos, seja nos becos, nos cantos da cidade, nas estradas ou nos metrôs. É o caso de Luiz Carlos Ruas, o homem que resolveu intervir em uma cena de agressão e acabou salvando pessoas de perderem suas vidas, mesmo que seu fim tenha sido muito trágico. Vamos acompanhar hoje a história desse incrível personagem, Luiz Carlos Ruas, o herói da Estação Pedro II. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente trouxe uma história muito interessante pra vocês, que é a história do herói da Pedro II, o Luiz Carlos Ruas. A gente já trouxe aqui no nosso canal várias histórias de heróis anônimos brasileiros. Um exemplo dessa história é o herói da Sé, que salvou uma mulher ali na porta da Catedral da Sé, na cidade de São Paulo. Hoje a gente traz mais uma história sobre São Paulo e os seus becos, as suas portas de metrô, que fazem todos os dias heróis anônimos no nosso país. Esse vídeo, além de ser uma história sobre a vida desse homem e o seu fim, é também uma homenagem a esse grande herói. O herói nosso de cada dia, os heróis anônimos de todos os dias que nós vemos por aí. Antes da gente começar esse vídeo, depois dessa introdução, eu gostaria de pedir pra vocês o like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho. A gente precisa que vocês se inscrevam, pessoal, porque é só se inscrevendo e deixando o like de vocês, que o nosso canal vai pra frente, chega pra mais pessoas e a gente pode produzir mais e melhor. Confio, o nosso trabalho é muito bom, vocês sabem disso daí. Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta. Galera, antes de começar essa história, eu gostaria de falar com vocês que curtem o futebol. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher o seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas e muito mais. Agora, muitos times do Brasil são parceiros do próprio aplicativo. Corinthians, Inter, Vasco, Bahia e muitos outros. Com esse aplicativo, você acompanha em tempo real os resultados dos jogos dos campeonatos estaduais do Brasil e não perde nada do que está rolando nessas partidas. Como se não bastasse os campeonatos estaduais, com o OneFootball, você também pode ficar ligadaço nos campeonatos internacionais. Olha que massa tudo isso. Galera, é o início de uma nova era pra você que não quer ficar de fora de tudo isso que acontece no futebol. O link está na descrição e o QR Code na tela. Ah, e se você é como eu, que curte fazer de vez em quando uma apostinha, olha só isso. Desde dezembro, a grande novidade dos caras é a tecnologia Head-to-Head. O app exibe resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados das partidas anteriores. Genial, né? A tecnologia pode ajudar na tua aposta também. Resultados, estatísticas e todas as informações em tempo real só no OneFootball. Agora, bora pra história. Rapaziada, essa história aqui ocorre na cidade de São Paulo, que é a maior do país. São Paulo é um lugar muito louco, muito racional, onde o amor e o desamor, o afeto e o ódio andam pelo mesmo lugar. A nossa história, ela tem início no dia 25 de dezembro de 2016, quando o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, conhecido como Índio, resolveu intervir em um caso de agressão por motivos homofóbicos e foi brutalmente assassinado dentro de uma das estações do metrô mais lotado de São Paulo. Galera, o Luiz Carlos Ruas, ou seja, o Índio, né, como ele era conhecido ali, tinha uma banca em que ele vendia salgadinhos, água, refrigerante, cervejinha e outros produtos alimentícios. Essa barraca era localizada no Parque Dom Pedro, entre o Terminal Rodoviário e a Estação Metrô Pedro II. Segundo o que apuramos aqui nas nossas fontes, Luiz Carlos Ruas era um cara muito gente firme e extremamente atencioso, um personagem muito carismático na região. Todo mundo gostava muito dele. Ele era uma figura muito conhecida de todos, que passavam ali frequentemente, né, porque era uma boca de metrô, e Luiz Carlos era famoso como tio gente fina. Era difícil esquecer dele. Um dos faxineiros do metrô disse que Índio dava café a ele sem cobrar nada. Também levava marmitas pra pessoas em situação de rua que apitavam ali as portas do metrô. Muito carismático, ele conversava e se relacionava bem com os personagens de todos os tipos que pernambulam pela cidade de São Paulo. Quem conhecia o Índio, com certeza gostava dele. Isso foi unânime nas referências que nós usamos. Só que pudemos conhecer de sua história, ele nasceu no Paraná e foi pra São Paulo quando tinha 16 anos de idade, junto com toda a sua família. O Luiz Carlos Ruas não tinha pai e a mãe faleceu quando ele ainda era jovem, o que fez Índio virar uma espécie de arrimo de família. Inclusive, ele sempre trabalhou de ambulante. Era tipo uma característica da família dele, manja galera. Seu primeiro trabalho foi vender pipocas na porta de igreja próximo da Catedral da Sé em São Paulo. Em 2016, anos que a gente tá focando a história, o Luiz Carlos, ele tinha 54 anos de idade e já era casado há 30 anos. Mas ele não tinha filhos. Ele era apaixonado pelo clube Palmeiras e sempre que conseguia ia aos Jogos do Porco, apesar de ter começado a criticar os preços dos ingressos, que ficaram muito caros nos últimos tempos. A vida de índio, galera, irá mudar e encontrar o seu fim próximo à bilheteria do metrô Dom Pedro II. Em 2016, durante o dia de Natal, Ruas montou mais uma vez a sua barraquinha pra fazer um pouco de dinheiro no feriado cristão. Armando Luiz Carlos disse que ele nunca havia perdido um dia de serviço na vida. Por isso, estava trabalhando no feriado pra juntar uma grana a mais. Não é por acaso, galera, que ele trabalhava todos os dias. Ele era rimo de família, ele que sustentava a família dele financeiramente. E cara, não dá pra tirar tanto dinheiro vendendo doces e pequenas guloseimas, tá ligado? Não se ganha tanto lucro fazendo isso, vendendo esses produtos. Índio continuava trabalhando ali normalmente no Natal, quando em um determinado momento do dia ele observou que uma travesti em situação de rua, a qual ele conhecia de quem gostava muito, estava sendo perseguida por dois homens. A travesti, que não teve o nome divulgado pela reportagem que a gente viu, passou correndo por ruas e pediu ajuda dele. Os homens passaram correndo atrás dela e entraram pra dentro do metrô. Galera, o que a polícia identificou como causa das agressões, é que os caras ali que agrediram as travestis, que eram uma dupla de primos, eles estavam na praça ali na frente do metrô, e um deles tirou o negócio pra fora e começou a urinar ali no meio de todo mundo. A travesti achou aquilo ruim, pois ela e outros companheiros e companheiras de rua, dormiam no lugar que o cara estava urinando. Ela também disse que passava crianças por ali, e que eles não podiam fazer aquilo por questões morais. Sendo repreendido por duas travestis, porque era uma que estava apanhando e a outra que estava junto, os caras ficaram estressados e resolveram dar porrada nelas. Só que elas eram rápidas e uma delas conseguiu correr pra dentro do metrô. Aos olhares da população inerte sem fazer nada, Luiz Carlos Ruas resolveu intervir e proteger a vítima, a travesti que ele conhecia. Os agressores, que eram homens fortes e jovens, e plena forma física e diz que estavam mamados também, espancaram o senhor ambulante. Aos socos e pontapés, o corpo de Ruas foi sendo destruído de forma violentíssima. Uma coisa terrível de se ver. Ninguém interveio, galera. Nem segurança, nem transeúte ninguém. É uma cena muito sinistra mesmo, apavorante. Lembra quando eu disse no começo, que o amor e desamor andam juntos em cidades grandes, como São Paulo? Absolutamente ninguém, ninguém ajudou a tirar os caras de cima do índio do Luiz Carlos. E o absurdo não para por aí não. O Brasil, às vezes, eu acho que o Brasil é inferno, viu, mano? Após os últimos chutes, e o corpo do índio do Luiz Carlos cair ali no chão quase sem vida, os homens agressores saíram fora, e como se nada tivesse acontecido, normalmente. Com o corpo já estirado ali quase sem vida no chão frio do metrô, o homem ainda baixa e furta a carteira do Luiz Carlos. Mano, o cara furtou a carteira do mano que estava desfalecido ali no chão. Ninguém ajudou o cara, e quando o cara estava desfalecido ainda, tiraram a carteira dele. Luiz Carlos até chegou a ser levado para o hospital, mas, segundo informações, ele já estava sem vida no próprio local. O cara perdeu a vida no fim de tarde de um Natal de 2016. O fim de Luiz estarreceu a população brasileira, e acendeu a discussão sobre a banalidade da violência, a banalidade do mal. Como pode duas pessoas fazer esse tipo de coisa? Ao descrever o episódio, é possível identificar ali muito facilmente várias palavras que mostram tipos historicamente oprimidos na história do Brasil. O triste episódio tem uma mistura desses termos muito loucos, que sempre acontece problema com esses caras. Esses caras sempre são violentados. Pessoas em situação de rua, travestis, vendedores ambulantes, índios, indígenas, negros, pobres, tudo isso misturado numa triste história. E aí, galera, o Luiz Carlos Ruas virou mais uma estatística, como muitos brasileiros que perdem a vida todos os dias, mas ele conseguiu salvar a travesti, que era amiga dele, que morava nas ruas ali, próximo ao Pedro II. Luiz Carlos Ruas, com sua coragem e atitude, perdeu a vida, mas trouxe à tona uma triste, porém, imprescindível verdade. No Brasil, vidas de uns importam mais do que vidas de outros. A viúva do Luiz Carlos Ruas precisou continuar as vendas do marido por algum tempo, para conseguir se manter viva ali e se sustentar, né? Há alguns projetos, galera, até na Câmara de São Paulo, para transformar a estação Pedro II em estação Luiz Carlos Ruas, mas ainda não foi para frente, né? Acho que se fosse um general, alguém rico, teria mudado o nome da estação. É embaçado contar essas histórias, porque, cara, o cara estava trabalhando e foi defender uma pessoa em situação de rua e acabou num caixão, velho. Aliás, os pilantras dos caras que agrediram ele, tiraram a vida dele, inventaram umas histórias dizendo que Ruas tentou assaltar ele, que a travesti tentou roubá-los, tá ligado? Mas o delegado do caso disse que era cascata. Conversa para boi dormir, para imputar as vítimas, para fazer com que as vítimas virassem criminosas e botar culpa nelas. Os caras estavam alcoolizados, não se entregaram, mas a população e vários criminosos revoltados fizeram um esforço para achar os caras, entregaram o paradeiro deles e a polícia pegou e eles foram presos por homicídio por motivo fútil, que a gente chama de qualificado. Os autores do crime foram condenados a 15 anos de prisão em regime fechado. Ao que conseguimos apurar, eles continuam presos. Mas a última notícia que a gente ouviu dos caras, que a gente conseguiu ver, foi de 2019, do julgamento. Então, neste momento, a gente pensa que eles podem estar presos, mas eles também podem estar soltos, não tem como a gente saber. E a gente vai ficar devendo essa informação para vocês, porque a gente simplesmente não conseguiu achar. Mas eu espero que vocês tenham achado interessante essa história do herói da Pedro II, da estação Pedro II, o Luiz Carlos Ruas. Todo o meu respeito ao senhor, que perdeu a vida defendendo uma pessoa que o senhor gostava, respeitava e conhecia. O senhor é um grande herói anônimo e que não precisa e nunca vai precisar usar capa. O senhor é o herói brasileiro anônimo, dentre muitos, que são heróis nesse triste país. Forte abraço a todos, eu sou o Joel Paviotti, e no final, eu queria pedir para vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e se possível, virem membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir, porque quanto mais membros tem, mais a gente consegue produzir. Um forte abraço a todos, fui!